A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, na data de hoje, 10 de outubro de 2023, realizou a prisão de quatro autores de roubo. As vítimas são dois caminhoneiros, sendo que o primeiro fato ocorreu na cidade de Santa Juliana e o segundo na cidade de Perdiz. Quando os autores fugiam, sentindo a cidade patrocínio, foram interceptados pela Polícia Militar Rodoviária, sendo que foram apreendidos com eles os dois celulares das vítimas, R$ 352,00 em dinheiro, facas e canivetes, um revólver Rossi, calibre .45, uma balaclava e um pé de carro. Os autores foram reconhecidos pelas vítimas. Polícia Militar Rodoviária, usando a guarda dos caminhos de vinho.